Marília Mendonça é uma cantora, compositora e produtora brasileira de música sertaneja que nasceu na cidade de Cianorte, interior do estado do Paraná. Ela começou a ganhar notoriedade no mundo da música em 2015, após o lançamento do seu epa homônimo, do qual foi lançado o single de sucesso a Bem Pior Que Eu. Desde então, sua carreira tem crescido cada vez mais e ela já lançou álbuns de estúdio como Beijo Roubado, An 2016, Realidade, An 2017 e Ancoração a Batucar, An 2018. Ela também lançou alguns singles como Ausência, Transplante de Coração, Na Hora Errada e muitas outras. Marília Mendonça também já lançou quatro DVDs ao vivo, todos eles sendo bem recebidos por público e crítica. Ela já recebeu diversos prêmios durante sua carreira, incluindo mais de dez discos de ouro e platina, três prêmios multishow, entre outros. Com sua música, Marília Mendonça já conquistou o coração de milhares de fãs em todo o Brasil. Seu talento, carisma e espírito revolucionário a colocaram a níveis nacionais e internacionais de reconhecimento. Ela é hoje considerada a rainha do sertanejo e um exemplo de muita determinação para todos aqueles que desejam seguir carreira artística.